Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal David Gamer, quem vos fala? E no vídeo de hoje eu trago novas notícias sobre Odin Valhalla Rising, um dos MMORPGs mais aguardados de 2021. E o game acabou de estrear um novo trailer realmente espetacular. Lembrando que o game vem trazendo bastante trailers, notícias e realmente é um dos games mais aguardados para Android e para PC de 2021. E há pouquíssimo tempo eles lançaram esse novo trailer, que inclusive é o trailer que vocês já estão vendo de fundo aí. E dessa vez a ênfase é estar mostrando um pouco mais dos personagens do game. E dessa vez, e para começar, eles estão falando um pouco mais de Loki, um dos deuses mais poderosos da mitologia nórdica e também um dos mais conhecidos. O trailer foi chamado de A Ira de Loki e basicamente mostra o vilão e suas desavenças com Odin. Então, basicamente, a legenda desse novo trailer quer dizer mais ou menos o seguinte. Odin previu o fim do mundo. No início da ruína, Loki e seus filhos foram cruelmente expulsos. As gotas de chuva lavam minhas lágrimas. Eu enterrei meus filhos no mesmo lugar em que o chão foi lavado com água e fúria. Os homens tentam enfrentar a minha fúria, mas só eu posso salvar o mundo. Você pode acreditar que a graça de Odin está com você. Mas não se esqueça, eu costumava ser como vocês. Eu acreditava que a graça de Odin estava comigo. Então, esse texto que eu li são as legendas que vocês estão vendo no trailer. O trailer está em chinês ou em coreano, então não dá para a gente entender. Eu traduzi e a gente conseguiu entender o que está dizendo nas legendas desse novo trailer aqui. Então, realmente fala, segundo a visão de Loki, uma suposta traição de Odin, que segundo ele mesmo, como é nessas palavras, ele também foi fiel, ele também acreditou assim como nós em Odin. E o que ele quer dizer é que, basicamente, ele foi traído ou algo assim, que ele também acreditava que a graça de Odin estava com ele. Então, basicamente, quer dizer que não acredita mais e a gente ainda não sabe o porquê dessa vingança. Isso apenas ele está meio que tentando dizer que ele realmente não tem laços com Odin. E ao contrário dos humanos, das pessoas que veneram Odin, que acreditam em Odin, ele se voltou contra Odin. O trailer realmente mostra que Loki será um vilão cheio de amargura e que terá suas próprias motivações para se virar contra Odin e os humanos, no caso nós, os jogadores, segundo os desenvolvedores. E ao que tudo indica, a Lionheart vai lançar mais trailers com os vilões e heróis do game. Tudo para dar um gostinho maior, realmente, e realmente deixar a gente com um hype muito maior ainda do game. O Jim Valhalla Horizon tem lançamento confirmado para Android e iOS e o jogo também está sendo cogitado para ser lançado nos consoles. Tamanho o hype que se criou realmente dentro desse game. Então, realmente, é um game bem interessante, que eles vêm atualizando frequentemente com novas notícias, com novos trailers. E esse trailer realmente é muito incrível. É um trailer realmente cinematográfico e já começa a contar um pouco da história e seus personagens. E já começando, nada mais, nada menos, por Loki, que realmente é um dos personagens mais icônicos da mitologia nórdica, um dos deuses mais conhecidos, inclusive em God of War, o mais recente que teve aí. Loki realmente foi um destaque no game, junto com Kratos. Então, realmente, é um dos deuses, segundo a mitologia nórdica, mais poderosos, assim como o Odin. Então, mostra que o game tem um foco, não só em estar usando a ambientação, mas também está utilizando os deuses da mitologia nórdica dentro do game. E isso é bem interessante. E o trailer traz também, como já é de costume, uma cinemática realmente muito incrível e mostra realmente todo o trabalho feito no desenvolvimento do game. O game realmente tem umas cinemáticas, apesar de não ser um trailer de gameplay, mas traz uma cinemática, algo realmente espetacular. E só de a gente imaginar que um game como esse virar para mobile, já é algo incrível e surreal. E também, por outro lado, mostra realmente meio que uma explicação de Loki, porque Loki será um vilão, porque ele será um inimigo no game. Então, também é um ponto bem interessante. E esse trailer realmente é todo focado em Loki, basicamente explicando suas motivações para que eles se tornem um vilão. E meio que quer dizer já que Loki será um vilão confirmado no game. Então, nós já temos um vilão confirmado no game e um pouquinho da explicação do motivo pelo qual ele realmente vai se tornar um vilão dentro do game. Ou não sei se ele já começa sendo um vilão. Mas esse trailer já é bem interessante, já vai explicando um pouco do que o game é pra gente. E é lógico, vai deixando realmente um gostinho de quero mais. E com certeza, assim como a sua desenvolvedora fez questão de deixar claro e prometer, o game receberá novos trailers com mais personagens importantes do game. Com heróis, com novos vilões e personagens que têm realmente papéis fundamentais na história do game. Então, realmente, o hype ficou maior ainda e a gente realmente espera algo grandioso desse game. Beleza, galera? É lógico que é só um trailer, né? Foi só um trailer que foi lançado, mas junto com ele tem as notícias envolvidas no trailer, a explicação, o porquê desse trailer. Então, realmente, é muito mais do que somente um trailer. É uma parte da história meio que já contada pra gente aqui. Então, achei bem interessante, achei de muito valor e achei realmente que valia estar trazendo aqui no canal pra vocês, pra vocês estarem conferindo e realmente estar acompanhando a evolução e realmente mostrando cada vez mais a grandiosidade de Odin Valhalla Rising. Beleza, galera? Então, essas foram as novas notícias do game. Um novo trailer mostrando um vilão chamado Loki, um incrível deus da mitologia nórdica e as suas motivações. Enfim, e sem falar em toda a cinemática e a beleza gráfica do trailer que realmente está de cair o queixo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus. Um abraço. Odin. 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 Odin Obrigado.